Olá meus amigos e amigas aquaristas, resolvi fazer esse vídeo aí sobre essa anêmona Rittery Magnífica, que é uma das anêmonas que eu tenho aqui no meu aquário, eu gosto muito de anêmonas e eu sei que é o desejo de muitos aquaristas aí ter uma anêmona como essa, para poder colocar no seu aquário, fazer de moradia de peixinhos palhaços, essa anêmona Rittery é uma anêmona muito grande, ela deve estar por volta de uns 20, quase 30 centímetros e ela é maravilhosa, é um show à parte, vou dar algumas dicas de como eu tenho mantido ela aqui no meu aquário e é um pouco diferente da que o pessoal está acostumado, que é a anêmona BBT, que são aquelas que tem bolinhas, basicamente essa é uma anêmona que gosta de muita circulação, então eu coloquei ela em vários pontos do meu aquário aqui, mas ela que escolheu esse lugar final aí, e onde que ela está? Ela está bem no topo aqui do aquário, bem no local onde vem a circulação como vocês podem ver aqui, tem uma circulação bem forte apontando para ela, essa aqui é uma outra a Rittery que eu tenho, que está enorme, essa está com mais de 30 centímetros, mas hoje eu vim falar para vocês dessa anêmona aqui, que é uma anêmona maravilhosa, ela tem um fundo aí verde, parece um verde flosforescente, depois ela tem as pontas rosas e a pontinha dela é um rosa bem clarinho, quase que branco né? E ainda não tem nenhum palhaço habitando ela, se bem que quando eu coloquei deu até briga, porque tem alguns palhaços aqui que não tem moradia né? Mas eles provavelmente logo logo vão fazer toca dela aí né? Uma casa, mas basicamente para se manter uma anêmona dessa, assim, depois de ter muitas anêmonas, tanto a Bobotip como a Rittery, a Itiana, várias outras né? Passiflora, eu percebi o seguinte, que esse tipo de anêmona específico, você tem que ter uma boa circulação, tá? Não pode ser uma circulação fraca, porque ela vai andar até ela achar uma circulação e você tem que ter uma boa iluminação, por isso que elas, você vê tanto essa como a outra, estão no topo do aquário, porque além daquele ponto né, ter mais movimentação de água, você também tem mais iluminação, que elas dependem muito da luz aí, por causa das roxantelas, das cores né? É que praticamente é uma das fontes de energia para ela e então assim, uma boa iluminação né? Não que a minha iluminação seja aqui a mais forte, mas ela procurou onde ela tem uma iluminação mais forte, circulação e a qualidade da água, isso é muito importante, tá? Qualidade da água, quando eu falo isso, é o que eu quero dizer, uma água de boa, uma água pura né? Onde você prepara o sal ali, ou se você compra, ela, aqui no caso eu uso reverso osmose, poderia até ser deionizada, mas com bom filtro. Então, e essa água tem que ser muito boa, a água de reposição e a água do sal, né? Quando você, por exemplo, faz uma TPA, porque ela vai usar as mesmas fontes aí que um coral exigiria, tá? Até um pouco diferente de coral, porque ela vai exigir até um pouco mais. Então, eu comecei a fazer aí, por exemplo, TPAs semanais, né? Ou a cada 15 dias, no máximo, de 20% do meu aquário, e utilizando um sal para corais, porque ali você tem os elementos traços, você tem várias situações ali, porque vão ajudar a manter a qualidade do aquário, né? Então, esse é o segredo. Boa iluminação, ou se você tiver uma, coloca num topo, numa pedra bem alta, próximo à luz, aonde você tem maior circulação de água, diferente, por exemplo, de uma BBT, que ela até gosta de circulação, mas não tão intensa assim na cara dela, né? O que mais? Então, boa circulação, a iluminação e a água, que como você pode manter sem ter dor de cabeça, é fazendo TPAs semanais ou quinzenais, mas assim, com uma boa quantidade de água, né? E usando sal marinho. aí você consegue ter um bom resultado com elas, tá? Tem gente que acha muito difícil manter essa nêmona, por isso que eu tô falando isso, e até já ouvi muitos vídeos dizendo que ela é uma das mais difíceis, mas por incrível que pareça, eu ainda acho elas mais fáceis do que a BBT, tá? A BBT, quando você compra ela, ela é linda, maravilhosa, mas se você não tiver o mesmo cuidado que com essa, ela começa a ficar pequena, encolher, né? Fica branca, e aí pode até morrer, né? Então, é o mesmo cuidado que você tem que ter com coral, você tem que estar sempre mantendo água boa, né? Mudanças de temperatura muito brusca também não é muito legal, mas ela aguenta uma variação. O que ela não aguenta muito de variação é se você, por exemplo, fizer uma TPA, você tá com 1.025 lá, né? De densidade, de repente você vai pra 1.030, ou cai pra 1.020, ela se encolhe um pouco, mas também logo depois ela vai se adaptando, né? Mas é isso, pessoal, pra quem quer ter essa nêmona, basta ter esses elementos, um aquário grande, né? Já pense que ela vai andar, ela que vai escolher o lugar, aconteceu no caso das duas que eu tenho, que são gigantes, mas assim, coloquei pedra, coloquei cano, e infelizmente não deu certo. Mas fica essas dicas aí, meus amigos. Beleza, meu Deus. Beleza, meu Deus. Beleza, meu Deus. Amém.